Salve salve família, o vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores do Vasco. Quer saber quem são as companheiras dos jogadores do Gigante da Colina? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O grande Léo Jardim, de 29 anos, ele é casado com a Carol Piccoli. E juntos, o casal tem um filho. O goleiro Kehler, de 27 anos, ele namora com a belíssima Laura Lindemeyer. O jovem goleiro Felipe Gabriel, de 18 anos, ele namora com a Juliana Canto. Ela está se formando em nutrição. O zagueiro João Vitor, de 26 anos, ele é casado com a Eduarda Minucci. E juntos, o casal tem dois filhos. O Michael, de 35 anos, ele é casado com a belíssima Alessandra Martins. Ela é empresária e sua conta no Instagram está chegando aos 300 mil seguidores. O jovem zagueiro Lincoln, de 19 anos, ele namora com a Esther Cavalcante. O Lucas Piton, de 23 anos, ele é casado com a Paula Piton. E juntos, o casal tem um filho. O Puma Rodrigues, de 27 anos, ele é casado com a Maria Vilota. E juntos, o casal tem uma filha. O Rojas, de 28 anos, ele é casado com a Karen Bernal. Ela é psicóloga. E juntos, o casal tem dois filhos. O lateral direito, Paulo Henrique, de 28 anos, ele é casado com a Patrícia Kazani. O lateral esquerdo, o Vitor Luiz, de 31 anos, ele é casado com a Suzane. E juntos, o casal tem duas filhas. O Souza, de 35 anos, ele é casado com a Dani Pitty. Ela é modelo. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. O Hugo Moura, de 26 anos, ele é casado com a Natasha Stival. E juntos, o casal tem uma filha. O meio campista Lucas Eduardo, de 20 anos, ele namora com a Brenda Azevedo. O grande Felipe Coutinho, de 32 anos, ele é casado com a bela Smainé Coutinho. Sua conta no Instagram está chegando a 1 milhão de seguidores. E juntos, o casal tem três filhos. O Jair, de 29 anos, ele é casado com a Amanda L. O Paulinho, de 27 anos, ele é casado com a belíssima Luana Silva. E juntos, o casal tem uma filha. E juntos, o casal tem uma filha. O Alex Teixeira, de 34 anos, ele é casado com a belíssima Thaís Cristina. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. E juntos, o casal tem três filhos. O Adison, de 23 anos, ele é casado com a Gabi Martins. E juntos, o casal tem uma filha. O grande Firata Verrete, capitão da equipe do Vasco, ele tem 35 anos. E é casado com a Josélia Bonetti. Ela é psicóloga. E juntos, o casal tem um filho. O David, de 28 anos, ele namora com a belíssima Bethânia Nohato. Ela é dentista. Mas e aí, torcedor? O que achou do vídeo mostrando as namoradas e esposas de jogadores do Vasco? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.